Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é o que você come? Comida Não tem, você não é dessa Aí a gente viu que tava tendo voo pro Líbano, né? Aí a gente ia pro Líbano e do Líbano entrar na Síria Que rota boa, né? Só que aí fodeu tudo, né? Fechou Mas ali vocês pegam um rota, por exemplo Vocês passam pelos locais, assim, de confronto, de guerra? A gente passa, assim, às vezes Não tendo guerra no lugar, né? Mas, por exemplo, a Síria Tem lá as áreas controladas, né? Que você pode ver numa boa E aí tem as áreas que não é pra você ir Mas a Síria, se dá pra gente ir com guia, né? A gente não ia fazer a loucura também de... Antigamente era liberado, né? Aí eles diziam assim, ah, não pode ir aqui, não pode ir aqui, não pode ir aqui Aí teve um alemão que foi aqui onde não podia e morreu, né? Aí a Síria proibiu Agora o estrangeiro só pode ir com guia Aí o guia mostra onde dá pra ir O que tem lá é facção, é governo Lá é terrorismo, né? É terrorismo, né? É Estados Islâmicos, né? É, lá tem vários conflitos internos lá Tem vários grupos, eu acho, né? Grupo radicais É O país lá é árabe, né? Que o que tem no meio ali, a única coisa que não é árabe é o Israel É Que daí tem o Líbano, tem a Síria, tem o Egito embaixo É, o Egito já entrando pra África É, o Egito já é da África, na Réu, né? É, o Egito já era da África, na Réu, né? Vai tirado depois Palestina ali É, Palestina é Dentro do Israel, né? É, é a mesma coisa, né? É É uma doida Você já foi pra lá? Você já foi pra Rússia, não? Não, pra Israel não, pra Rússia é só Não, pra Israel 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 não